É necessário que ele cresça e que eu diminua Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Vossos corpos Em sacrifício vivo e santo e agradável Agradável a Deus Que é o vosso culto racional É necessário que ele cresça e que eu diminua É necessário que ele cresça e que eu diminua Eleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu A tua lei está dentro do meu coração Paz se queres, passa de mim este cálice Paz se queres, passa de mim este cálice Todavia não se faça Não se faça A minha vontade, mas a tua Não se faça A minha vontade, mas a tua É necessário que ele cresça e que eu diminua É necessário que ele cresça e que eu diminua É necessário que ele cresça e que eu diminua É necessário que ele cresça e que eu diminua Eleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu A tua lei está dentro do meu coração Eleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu A tua lei está dentro do meu coração É necessário que ele cresça e que eu diminua Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é honesto Tudo o que é justo e o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude, se há algum louvor Nisso pensai, nisso pensai Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é honesto Tudo o que é justo e o que é puro Tudo o que é honesto Tudo o que é amável Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se há alguma virtude Se há alguma virtude, se há algum louvor Nisso pensai, nisso pensai 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 Tudo que é verdade, tudo que é verdade Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará Meu irmão tem de grande gozo Quando cai de mim, sem várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência Pra que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece E é provado pelo povo e se acha em convor E honra e glória na revelação de Jesus Cristo Meus irmãos, meus irmãos Meus irmãos, tem de grande gozo Meus irmãos, quando cai de mim, sem várias tentações Sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência Pra que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece E é provado pelo povo e se acha em convor E honra e glória na revelação de Jesus Cristo Revelação de Jesus Cristo Revelação de Jesus Cristo Sabemos, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem Sabemos, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados por seu decreto Glorificar Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus No vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus No vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois adeus No vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus Quando passares pelas águas estarei contigo E pelos rios eles não te submergirão E pelos rios eles não te submergirão E pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti Nem a chama arderá em ti Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti 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 Porque pra Deus nada é impossível 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 É impossível Se tu podes crer Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Porque pra Deus nada é impossível Vinde a mim todos os que estáis Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Vinde a mim todos os que estáis Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Vinde a mim todos os que estáis Cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso e o meu jugo e aprendei de mim Que sou manso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Porque o meu jugo é suave e o meu jugo é leve Nos consola em toda nossa tribulação Para que possamos consolar os que estiverem em tribulação Com a consolação que nós somos consolados Com que nós somos consolados de Deus Nos consola em toda nossa tribulação Para que possamos consolar os que estiverem em tribulação Com a consolação que nós somos consolados Com que nós somos consolados de Deus Com a consolação que nós somos consolados de Deus Com a consolação que nós somos consolados de Deus Com a consolação que nós somos consolados de Deus Vindo o inimigo Com a consolação que nós somos consolados de Deus Vindo o inimigo Com a consolação que nós somos consolados de Deus Com uma corrente de águas O Espírito do Senhor alvorará contra Ele, contra Ele, a sua bandeira. O Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o Seu reino celestial. Há quem seja glória para todo o sempre, Há quem seja glória para todo o sempre. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, O Espírito do Senhor alvorará contra Ele, contra Ele, a sua bandeira. Vindo o inimigo com uma corrente de águas, O Espírito do Senhor alvorará contra Ele, contra Ele, a sua bandeira. O Senhor me livrará de toda má obra e me guardará para o Seu reino celestial. Há quem seja glória para todo o sempre, Há quem seja glória para todo o sempre. O Espírito do Senhor alvorará contra Ele, contra Ele, a sua bandeira. No dia em que eu temerei de confiar em Ti, Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus louvarei a sua palavra. Não temerei que me pode fazer a carne, em Deus pus a minha confiança. Não temerei que me ajudá-lo para o Senhor, não temerei que me ajudá-lo para o Senhor, não temerei que me ajudá-lo para o Senhor. Não tem mais, Crê somente, somente crê, não tem mais. Não tem mais, Diante deles, eu sou contigo. Eu sou contigo pra te livrar, diz o Senhor Não temas, crê somente, somente crê No dia em que eu temerei de confiar em ti Em Deus louvarei a sua palavra Não temerei que me pode fazer acarpe Em Deus cruz da minha confiança, minha confiança Não temas, crê somente, somente crê Não temas, diante deles eu sou contigo Eu sou contigo pra te livrar, diz o Senhor Não temas, crê somente, somente crê Não temas, diante deles eu sou contigo Eu sou contigo pra te livrar, diz o Senhor Não temas, crê somente, somente crê Eu sou contigo pra te livrar, diz o Senhor De tudo que se tem o ouvido O fim é O fim é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Porque este é o dever de todo homem Guarda os mandamentos E teme a Deus De tudo que se tem o ouvido De tudo que se tem o ouvido O fim é O fim é De tudo que se tem o ouvido De tudo que se tem o ouvido O fim é O fim é Teme a Deus Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Por que este é o dever de todo homem Teme a Deus e guarda os seus mandamentos Porque este é o dever de tudo homem Guarda os mandamentos e teme a Deus Guarda os mandamentos e teme a Deus